Quando eu tinha 24 anos, ou seja, isso foi há 20 anos atrás, um amigo foi lá em casa com uma fita. Sabe o que é fita? O primeiro emprego que eu tive na vida aos 18 anos foi em uma locadora de vídeos. Nós alugávamos fitas com filmes. Pois é, então ele foi lá em casa com uma fita porque ele estava super entusiasmado. Tinha acabado de chegar da Irlanda e ele é músico e a Irlanda é um país extremamente musical. Muitos cantores maravilhosos na rua mostrando seus trabalhos, muitos shows, muitos concertos. Ele foi também a shows de sapateado, de música tradicional irlandesa e ele ficou muito entusiasmado, ele gostou muito da viagem dele. E ele foi lá em casa com essa fita me mostrar a viagem dele. E há 20 anos atrás, e há 20 anos atrás eu fiquei tão empolgada com a viagem dele que eu coloquei na cabeça que eu iria à Irlanda. E a vida vai nos levando, eu já fui a lugares muito mais longe do que a Irlanda e não tinha pisado lá ainda. Por quê? Porque a gente pensa e a gente quer as coisas, mas nós não fazemos nada para chegar lá. Enquanto a gente não coloca uma meta, não traça um objetivo, não coloca uma data, as coisas não acontecem. Então há 4 meses atrás eu falei, não, agora eu vou à Irlanda. Então eu coloquei uma data, comprei a passagem e semana passada eu fui à Irlanda, me diverti muito, foi muito legal, valeu muito a pena. Muito frio, estamos no inverno agora na Europa, muito frio mesmo, mas mesmo assim foi muito interessante. E eu fiquei pensando, nossa, quantas pessoas na minha área, que é a área de nutrição, passam anos, meses, décadas às vezes falando, eu vou entrar em forma, eu vou emagrecer. E a pessoa realmente quer isso, isso está lá na cabeça dela o tempo todo, mas ela não coloca em prática. Então, é muito importante nós sabermos de onde vêm os nossos desejos e qual a importância realmente deles na nossa vida. 50% da população brasileira está acima do peso, muitas pessoas sabem que precisam emagrecer pela própria saúde. E não é falta de informação, as pessoas sabem que precisam consumir mais frutas, mais verduras, fazer mais atividade física. Essa informação, a maioria das pessoas tem, inclusive quando as pessoas chegam à minha consulta, elas sabem muito bem o que elas precisam fazer. O que está faltando muitas vezes é acessar algo de maior importância, porque até a saúde nem sempre tem essa maior importância para a pessoa. Eu tenho pacientes diabéticos que não seguem, que não aderem à dieta. Já atendi muito tempo pessoas com HIV que não tomavam medicamento adequadamente, ou que têm hipertensão, não tomam medicamento adequadamente, ou não fazem atividade física. Então, mais do que a doença, mais do que a vontade de entrar em forma, ou de seguir um padrão estético, tem que ter algo ainda maior do que tudo isso. E esse algo ainda maior é o amor próprio. Então, o que você quer para você, como você quer se sentir, o quanto você se valoriza, porque só pensar, vou perder dois quilos para entrar no vestido, para o Natal, talvez não funcione. Ou talvez funcione até o Natal e depois você ganhe todo o peso de volta. Só pensar, eu vou começar a fazer atividade física, porque eu quero passar o ano novo na praia e eu quero estar em boa forma, pode não funcionar também. Porque pessoas fora de forma também podem se divertir muito. Então, estar em forma ou não, não é o que vai fazer o seu verão bom ou ruim. Precisa realmente ter algo maior. Então, se cuidar simplesmente porque você merece ser cuidado. Se cuidar simplesmente porque você precisa amar o seu corpo e se amar, até para você poder realizar outros sonhos. Quando você tem mais energia, você consegue fazer as coisas que você quer. E, além disso, colocar os planos no papel e tomar, então, uma ação que vai te dar o resultado que você precisa, simplesmente porque você gosta de você mesmo, simplesmente porque você está cuidando do seu corpo e da sua mente com muito carinho. Eu tenho alguns objetivos. Há vários meses atrás eu comprei um violão. E o violão está pendurado na parede até hoje. Está muito bonito no meu corredor, mas não comecei a tocar. Então, ontem eu fui no show da Maria Gadu e fiquei muito inspirada. Não sei com quantos anos ela começou a tocar e eu não pretendo ser uma Maria Gadu e nem fazer shows por aí. Mas, pretendo aprender a tocar violão, porque é uma coisa que eu amo e é uma coisa que me atraiu na Irlanda. Então, coloquei lá na minha agendinha que eu tocar 15 minutos por dia. Hoje existem milhões de tutoriais na internet para a gente aprender, seja lá o que for. E o que você, então, está adiando a aprender? Você está se achando enrolado pelos políticos? Precisa aprender um pouco mais sobre política? A conseguir pensar melhor sobre esses temas importantes do mundo? Então, coloque lá na agenda que você vai ler 15 minutinhos por dia sobre esse tema. Ou você está sentindo uma necessidade muito grande de contribuir para a preservação da Amazônia? O que é que você pode fazer? Será que dá para diminuir um pouquinho o consumo de carne? Ou tirar as carnes ou os alimentos de origem animal um dia da semana da sua vida? Ou será que você está precisando mesmo dar mais atenção para os seus familiares? O que é que você pode fazer em relação a isso? Então, coloca o que é importante para você, o que está dizendo falta, o que está fazendo você se sentir menos, com um buraco mesmo, um vazio, o que é que está faltando e haja sobre isso. Sempre com muito respeito, muito carinho por você, mas vai valer a pena quando você agir, quando você fizer algo que para você faz sentido. Música 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 Música